A Semana do Simbionte Episódio de hoje, Anti-Venom Oi, quarta-feira, e a gente está exatamente no meio da nossa Semana do Simbionte. Uma semana inteira só com os principais simbiontes da Marvel, um vídeo por dia, um simbionte por vídeo. E hoje é dia de conhecer mais uma criatura tão intrigante quanto assustadora, o Anti-Venom. Cê sabe o que dizem, né? A gente deixa o simbionte, mas o simbionte não deixa a gente. Em alguns casos isso é literalmente verdade. Ed Brock tinha deixado de ser o Venom, um simbionte agora usava como hospedeiro o McGargan, que tinha sido o escorpião anteriormente. Só que se você viu o vídeo do Venom que eu fiz, cê sabe que o Ed, antes de se juntar ao Venom, tinha sido diagnosticado com câncer. Bom, depois que ele se separou do Venom, o câncer voltou muito mais forte. E o Ed queria usar esses últimos dias de vida pra se redimir do que aconteceu no passado. Ele procurou ajuda, e conseguiu. Ele foi ajudado pelo Sr. Martin Lee, que de uma forma meio esquizofrênica era também o Sr Negativo, um cara muito, muito mal. Acontece que o Martin Lee conseguiu que o Matt Murdock, o demolidor, inocentasse o Ed das acusações sobre ele, mostrando que o Brock teve o seu cérebro misturado à consciência do Venom e não estava no controle das suas ações. Ele foi inocentado, e em retribuição, o Ed passou a trabalhar no projeto social do Bom Sr. Lee. Acontece que na forma do Martin Lee, o Sr Negativo vinha secretamente curando as pessoas do seu projeto. E com um toque, ele fez isso também com o Ed Brock. É, mas o problema é que no organismo do Ed ainda existiam alguns resquícios do Venom escondidos na corrente sanguínea, e o processo de cura do Sr Lee fez com que esses resquícios se ligassem aos glóbulos brancos do Ed. Biologia, você sabe pra que servem os glóbulos brancos? Bom, os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, combatem e eliminam micro-organismos e estruturas químicas estranhas ao corpo. Muito grosso modo, eles combatem e eliminam as doenças. Pois é, e agora os leucócitos do Ed estavam turbinados com um simbionte clinta? Uma nova criatura estava surgindo. Essa mistura permaneceu dormente no corpo do Ed, até que um dia uma coisa muito ruim aconteceu. O queridíssimo McGargan, na forma do Venom, foi atraído pra onde o Ed estava trabalhando. Como Peter Parker já tinha sido o hospedeiro do Venom, a criatura confundiu os dois e chegou lá pensando que ia encontrar o Homem-Aranha, e obviamente o Venom queria matar o Homem-Aranha. Quando ele descobriu o Brock, o Venom sentiu que ainda tinha alguns laços com seu antigo hospedeiro, mas o McGargan queria matar o Brock. Nesse momento, aquele simbionte que estava dormente no corpo do Brock, misturado a seus glóbulos brancos, finalmente despertou. E cara, ele despertou em grande estilo. Bom, assim como todos os simbiontes antes dele, essa nova criatura também tinha super-força, super-agilidade, capacidade de escalar paredes, produzir teias, fator de cura acelerado, sensor-aranha, capacidade de camuflagem. Mas ele tinha também um poder que nenhum outro dos seus antecessores tinha, ele era capaz de curar doenças, vírus e coisas assim, não apenas do hospedeiro dele, mas de quem ele tocasse. Ou um simbionte que cura doenças. E se Venom, em inglês, significa veneno, antivenom seria algo como uma cura pro veneno, uma antítese, um negativo do Venom. E esse era o nome dessa criatura. E cara, nesse caso, a cura fez muito efeito, o antivenom deu uma surra no Venom. Na verdade, ele quase curou o Venom, por assim dizer. Usando seus poderes de cura, ele quase matou o simbionte que tava com o McGargan. Ele só não fez isso porque, ao mesmo tempo, ele notou que havia traços do Venom ainda no corpo do Peter Parker, que tinha acabado de chegar. E resolveu curar o Peter. Aproveitando o embalo, ele notou que o Peter tinha recebido também uma dose de radioatividade de uma aranha muito especial, e resolveu curar isso também. Ou seja, ele começou a drenar os poderes do Cabeça de Teia. É velho, o antivenom não tem esse negócio de sujeira que resista. Ele limpa até os cantos mais difíceis. E o resultado disso é que, desse dia em diante, toda vez que o Homem-Aranha chegava perto demais do antivenom, os poderes dele começavam a enfraquecer. O Peter acabou sendo salvo involuntariamente pelos Thunderbolts, que descobriram da pior forma que esse novo simbionte, ao contrário dos outros, não era afetado nem pelo calor e nem pelo som. Norman Osborn usou os resquícios do antivenom no corpo do McGargan pra criar uma cura. É uma cura pra cura. E enquanto o Venom se recuperava no corpo do Gargan, ele ia passar a usar uma nova versão da sua antiga armadura de escorpião. Um simbionte misturado com o escorpião. Você sabe que isso não podia dar certo, né? Quando o novo escorpião se encontrou com o antivenom, ele injetou a cura da cura no corpo do Ed, e o antivenom começou a ir por água abaixo. Mas o Gargan não estava satisfeito com isso e ele queria levar o Ed Brock pro caixão também. Ah meu chapa, só que aí ele tocou na ferida do Venom. O simbionte ainda tinha sentimentos pelo seu antigo hospedeiro e lutou pra não matar o Ed. O McGargan jurou que ia matar o Ed, e o Ed jurou que ia matar o Venom. Dali em diante, o Ed Brock passou a se esconder novamente, patrulhando a noite, novamente usando um simbionte como uniforme, mas dessa vez lutando ao lado dos mocinhos, tentando aos poucos curar o mundo. Aliás, uma das coisas que ele saia fazendo a noite era justamente isso, matar alguns bandidos sem importância e curar um monte de gente. Como essa moça, a Gina, que era uma viciada em heroína e que ele curou com apenas um toque. Ela foi raptada e o antivenom acabou recebendo ajuda pra salvar ela de ninguém mais, ninguém menos do que o justiceiro. Só que quando o Frank Castle descobriu que o antivenom era o Ed Brock, que tinha sido o Venom e que tinha cometido tantos crimes, ele não pensou duas vezes e fez o que ele sempre faz. Mas ele tentou matar o antivenom, o Ed teve que ter muita paciência pra explicar pro Frank Castle. É demais que o tempo todo que ele passa com o justiceiro, o Frank Castle fica tentando matar ele, de tudo quanto é jeito, sem sucesso, é claro. Mais tarde, o Ed descobre que o Martin Lee é também o Senhor Negativo e tenta acabar com ele. O Homem-Aranha chega pra impedir, mas acaba sendo capturado pelo antivenom. O Ed então tenta provar pro Homem-Aranha que o bondoso Senhor Lee é também o Senhor Negativo. Na tentativa de desmascarar o vilão, o simbionte acaba sendo atingido por uma espada negativa, seja lá o que for isso. O Homem-Aranha se dá conta de que o Ed tá falando a verdade e ajuda a desmascarar o Martin Lee, que na verdade nem sabia que era o Senhor Negativo. E o Ed finalmente consegue provar que pode ser um herói. Durante o arco Ilha-Aranha, o antivenom tava como o diabo gosta, distribuindo curas a torto e a direito em uma Nova York cheia de cidadãos infectados por um vírus que dava poderes de aranha pra eles. Mas quando os heróis descobrem que o antivenom é a única chave pra fazer uma cura definitiva, o Flash Thompson, o agente Venom, vai atrás do Ed pra levar ele até o Reed Richards, pra que o Senhor Fantástico possa criar uma cura a partir do sangue dele. Mas é só que quando o antivenom vê o Venom, ou não preciso dizer que ele partiu pra briga, né? Ou melhor, partiu pra cura. De um jeito ou de outro, ele ia acabar com o Venom. No final das contas, deu tudo certo, mas a cura custou a vida do antivenom. Pra salvar Nova York, o simbionte acabou morrendo, só assim o Senhor Fantástico conseguiu fazer a cura. Ed Brock foi declarado um herói e parou de se esconder. Mesmo assim, ele acabou saindo com uma mão na frente e outra atrás, mas, pelo menos agora, ele tinha um objetivo. Ele ia acabar com a raça de absolutamente todos os simbiontes Klintar que andassem sobre a terra. Ele não ia deixar nenhum pra contar a história, e cara, foi o que ele fez. Mas, na cabeça do Ed, o prêmio maior ainda era o primeiro simbionte. O cara que começou toda essa confusão. Ed Brock tava indo atrás do Venom pra acabar com a raça dele. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar o link pro site deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.